Oi pessoal, hoje eu vou fazer um tour aqui pela minha penteadeira Agora eu já arrumei tudo que eu fiz na maquiagem e agora pouco, aí eu já deixei tudo arrumadinho Deixa eu mostrar a primeira parte de cima Aqui, fica meus skin care Meus hidratantes É, eu acho que os hidratantes são tudo lindo Cai, cai minha espátula Eu tenho essa tialinha aqui pra quando eu quero prender o cabelo Tem a minha esponjinha, essa daqui elétrica e tem a outra polvinha que tá lá no banheiro Já deixo lá Aquele potinho ali eu coloco protetor solar num potinho Isso aqui é sabonete líquido Meu sérum Um hidratante pós-maquiagem da Max Love Outro potinho de hidratante Coloco assim Coloco assim o hidratante aqui Tá? Como vai viajar, tem uma mulher pra deixar do que aqui esse papel Minhas duas águas mistelar Uma da da Pop e a outra da Garnin Minha máscara da Avô Minha bruma Minha máscara da Fale Beauty Fale Beauty? Então, Face Beauty Essa daqui é da de Greja Meu outro sabonete líquido Espacial Meu tônico E minha outra máscara Aí eu coloco nesse cestinho aqui Minha água pode pra hidratar, mas ela não fica aqui normalmente Minhas esponjinhas eu deixo aqui agora Porque depois que eu perdi eu deixo ela secando aqui E depois que ela seca eu coloco lá Como eu usei hoje, deixei elas aqui Esse gabeteirozinho Todas as vezes eu tentei arrojar de um jeito diferente Mas ficou desse jeito que foi um pouco mais fácil Ó Aqui tá todos os meus batons em glosses E tem essa máscara aqui da Ruby Rose Que tá no caminho baixo Tive que deixar ela aqui Aqui tá as máscaras de cílios E a outra emperrou? Pera aí E a outra aqui emperrou porque tá tortinha Porque essa outra aqui também da Daquim de Siberenice é muito grande Mas eu faço ela cabe aqui Fica assim Meus pincéis sujos que eu usei hoje E eu vou usar ali amanhã Então eu não vou guardar Porque normalmente eu guardo eles num saquinho Aí eu vou deixar eles aqui também E eu vou usar de novo Aqui é onde fica meus algodões Na verdade eu preciso comprar mais Só tem só esses dois Aí eu vou fazer como eu vou comprar É... Meu ventiladorzinho Que meu pai me deu Aqui fica a tranqueira Fica tipo o cabo do ventilador Essa aqui nunca não precisa Tem esse negocinho aqui Que é do pininho ali da... Que é do meu tupi de pé Fone de ouvido com notebook E o outro pininho Ah, eu acho que isso Eu não vou tirar a bagunça aqui não Ah, e também tem o cabo da... Tem o carregador da minha... Da minha esponjinha elétrica Aí eu coloco nessa parte aqui e fecho Colocada aqui de volta Tem o meu... Meu álcool em gel Pra limpar aqui A minha bancada Mas na verdade minha bancada já tá até suja E ela já não quer mais sair essa sujeira Ficou impregnado já Esse potinho aqui eu coloco Bijo quando eu vou usar Só que eu já guardei o meu potinho Aqui são os cacaregos Esse daqui foi meu marido que fez Esse aqui veio da China Tá até suja? Vamos reparar pra mim Esse daqui é uma amostrinha do perfume São Moran Não, Ralf Lari Esse aqui também veio da China Esse aqui também... Não sei de onde que veio Quando eu tô falando que veio da China Aqui veio da China mesmo Porque a patrocinada Eu não entro a sua mãe Esse daqui eu guardo presilhinhas Pra vocês Presilhinhas, tem pinça Tudo que eu precisar pra fazer vídeo E deixar assim na mão A gente ajuda nessa latinha É o espelhinho Deixar aqui Aí fica minhas canetas Quando eu preciso Caneta, lápis Lapiseira, apontador Todos esses cacarecos Minha florzinha de enfeite Essa caixinha aqui Era caixinha de música Só que o lugar não tem nada E também não toca mais Tá aí Aqui esse cestinho aqui Quando eu vou fazer coisa de testado Eu deixo tudo aqui Ou quando eu vou... Como tá falando, meu celular cortou Esse cestinho aqui Eu guardo as tranqueiras Quando eu vou fazer vídeo Fora daqui da bancada Aí essa outra Então, aí essa caixinha aqui É... Eu guardo todas as minhas paletas Que não cabem na gaveta Na verdade, assim A grande maioria tá tudo aqui Que eu não organizei ainda Aí as que eu já testei Tá ficando tudo aqui Como eu não vou mostrar detalhes Porque eu já fiz o vídeo delas Beleza? Essa que eu vou mostrar pra vocês É o meu tripé aqui da câmera E o meu tripé da luz E o meu... Gente, aqui também a gente tá o copo Eu deixo meu caderninho Só meu caderninho tá aqui de canto A primeira gaveta Tá aqui as coisas que, tipo, eu já testei As coisas que eu já testei mais Ainda vou testar mais um pouco Alguma coisa E as outras coisas que eu ainda vou testar Tem uns glitter da Lick Porque eu não tenho lugar pra colocar Eu só deixei eles ali Meus pincéis, quando tá sujo Mesmo assim, não tá muito sujo Eu vou usar de novo Eu não deixo eles expostos Porque dizem que pega bactéria Eu coloco todos os glitter Desse saquinho aqui Minhas esponjinhas Ali atrás Deixa aquelas pincelzinhas pequenininhas Que vêm em paleta Que ninguém usa Aí eu deixo ali Aqui tá meus lápis Meus delineadores Meus lápis de olho Que são maiores, assim Maiorzão Aqui meus pincéis de olhos E meus pincéis de... De pele E aí tem o geral aqui Na outra gaveta Fica Cílios pochiço O negocinho aqui Que é fazer uma experiência De um BB Cream Acabei não fazendo Tenho meus blush Vou abrir mais agora Porque isso tá mais ficando Meus pós Aqui fica Aqui fica essa paletinha Porque eu acabo usando ela mais Pra iluminador e contorno Do que pra sombra Essa paletinha aqui Eu uso pra pôr as coisas de... Vamos fazer misturinhas E a base Na outra paletinha Aqui fica a parte de Coisas de olhos Tipo, são olhos Não, sobrancelha Aqui fica meus primers Pra mim tá até aberto aqui Porque eu tô usando já ele Tá o restinho Aqui fica Meus corretivos E minhas bases Tô tendo que deixar aqui Porque Não tem nem outro lugar Por enquanto Aí eu coloco Peguei essa caixinha aqui Que era de... Da minhas esponjinhas E acabei usando aqui E aqui também Era uma caixinha de... Que veio de... Bijuteria Acabei fazendo essa improvisação Aqui embaixo Fica meus cílios Grandão Minha cartelona E aqui embaixo Fica essas toalhinhas Que é pra quando vai usar Pra limpar o pincel Que eu deixo tudo na minha perna Pra ficar limpando Minha estojinha Que aí eu guardo Guardo o restante de lápis Aqui saquinho Pra eu poder Quando eu vou Pra casa dos outros Que o pessoal quer que eu maquia Eu uso esse saquinho Meu... Meu tapetinho Pra limpar os pincéis Minha faixinha de cabelo Fazer em skin care Meu saponetinho Falava minhas esponjinhas Coptonete Esse outro negócio Que era do outro tripé Só que quebrou Aí eu deixei aqui Porque enquanto quebra Ele tem reserva, né? Deixa eu botar Minha estaliza aqui de volta E aqui embaixo Eu tô deixando Por enquanto Minha maletinha Porque antes De eu ter minha penteadeira Eu usava tudo Minha maletinha Tudo minhas coisas É maletinha Mas eu tô deixando ela aqui E não vou dar pra ninguém Até pensei em dar Só que quando eu vou Pra casa dos outros É mais seguro Eu deixo ela ali Minhas maquiagens Ou sei lá Se algum dia Eu vou maquiar alguém Vou mostrar Essa minha cadeirinha aqui Que eu uso pra fazer Pra fazer meus vídeos Era uma cadeira Que eu usava Quando eu tava Quando eu era solteira Na minha escrivaninha Estou sem maquiagem Porque eu acabei de tirar A maquiagem que eu fiz E vocês vão ver Que eu fui com BT Velvet Minha pele tá meio Zoadinha Porque foi muita coisa Eu tô deixando descansar Então o vídeo de hoje Foi esse Se vocês gostaram Do esse tour aqui Pela penteadeira Se vocês querem ver Alguma coisa específica Tipo meus skin care Pincel que eu não fiz ainda O batom Sei lá Aí vocês colocam Aqui nos comentários Já vai se inscrevendo No meu canal Deixa seu like Compartilha com os amigos Dá um joinha aí Nos outros vídeos também Se vocês puderem Pra dar uma olhadinha Nos outros conteúdos E me segue nas outras redes sociais Me segue nas outras redes sociais Beleza? Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau